que é o Colégio Militar. Por exemplo, é uma instituição com 200 anos, é uma instituição dos 5 presidentes da República, é a instituição mais condecorada do país, é a instituição com mais atletas olímpicos e poderíamos ir por aqui fora e que de um dia para o outro, numa reflexão que vinha sendo feita, mas que neste momento de decisão não envolveu suficientemente alunos, antigos alunos, professores, se propõe mudar, não é cortar na cantina ou cortar nas horas extraordinárias de pessoas, é mudar completamente, por razões de economia pura, mudar completamente o modelo de uma instituição que eu penso justificava e merecia de qualquer de nós o respeito suficiente para que aí, por exemplo aí, a reflexão antecedesse o corte cego, como infelizmente poderá vir a acontecer. É um bom exemplo, Nuno Moraes Sarmento. Vamos ter mesmo que terminar?